Salve, salve galera, mais um Radar no Ar, o programa de todas as tribos na TV de todos os gaúchos. Quinta-feira mais quentinha, o frio perdendo um pouco de força, mas vão preparando seus guarda-chuvas que parece que no final de semana promete vir água. Sempre lembrando que a gente está com vocês pelo sinal digital da TVE, na sua televisão, e também na web pelo site tve.com.br. É só entrar lá, clicar na aba TVE ao vivo para nos assistir aonde você estiver. E no programa de hoje tem a nossa agenda de eventos com o que rola no estado entre hoje e domingo. Saiba mais também sobre o desfile solidário da campanha do Agasalho Esquenta Porto Alegre. E para fazer o som ao vivo de hoje está conosco o pessoal da Jardim de Lótus. Vamos de som? Música Música Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E amanhã, dia 12 de julho, será realizado Desfile solidário da campanha do agasalho Esquenta Porto Alegre Essa é mais uma ação especial de arrecadação E uma oportunidade para alertar e conscientizar a sociedade de que doação não é descarte O evento é realizado pela Prefeitura da Capital em parceria com o Shopping Total E quem conta mais sobre essa atividade é a primeira dama de Porto Alegre, Tainá Vidal Seja bem-vinda, Tainá, é um prazer estar aqui com vocês hoje falando de um tema que me traz tanta felicidade Com esse movimento de solidariedade que tem acontecido aqui em Porto Alegre Que bacana Como é que surgiu a proposta de fazer então o desfile solidário da campanha? A campanha esse ano então a gente começou um mês antes para poder alcançar o maior número de doações no alto No momento de maior rigor no inverno aqui de Porto Alegre Que já é um inverno bem rigoroso Então a gente se uniu e prospectou uma publicidade voltada para mais alegria e humanização E principalmente trabalhando esse lema do, que nem tu falou, doação não é descarte Vamos doar o que a gente usaria E cada meta atingida, começou com 25 mil Cada meta atingida de 25 mil em 25 mil A gente trouxe uma bonificação para pôr para o cidadão porto-alegrense para Porto Alegre Para a nossa cidade A gente escolheu fazer uma piscina de bolinhas colorida e alegre Para todo mundo pudesse ir acompanhando Está lá na frente da prefeitura, quem quiser ir verificar está lá Então 175 mil em doações decidimos Vamos fazer o desfile solidário Junto com os apoiadores que são o Shop Total, a Panda Comunicação A prefeitura e todos os outros apoiadores envolvidos Inclusive eu gostaria até de fazer um agradecimento especial Para a Melnick, a Unimed, a Casas Marias, a Coca-Cola, o Grêmio, o Winter E todo mundo que está envolvido aí, a sociedade israelita E os cidadãos porto-alegrenses que são muito solidários Que bacana E estão se mostrando pessoas muito envolvidas com a causa E a campanha já arrecadou até agora 220 mil, né? 220 mil, isso, viu que legal? Eu estou muito feliz porque a meta é 270 mil A gente está ali ali da meta E eu acredito que a gente vai passar A gente já conseguiu entregar para mais de 34 mil pessoas Mais de 91 entidades Então já foram doadas mais ou menos 50 mil em doações já Que bacana E o que está planejado para o evento de amanhã, então? Então o evento de amanhã vai ser pessoas que têm influências nas redes sociais Pessoas, personalidades, né? Alguns jornalistas, estilistas, representantes da diversidade Que vão desfilar as roupas doadas para o Shop Total Levando esse lema que doação na descarte Vamos doar o que a gente usaria Porque as pessoas que recebem, recebem com amor, com carinho E merecem a dignidade de usar um vestuário que esteja em condições Que bacana E o pessoal encontra mais informações no site da Prefeitura? No site da Prefeitura a gente tem divulgado ali as próximas bonificações E o pessoal também pode me perguntar através das redes sociais aí Claro E vamos divulgando também Eu também divulgo muito nas redes sociais Bacana, então é só te procurar que dá para... É só me procurar, procurar o pessoal que está envolvido aí O pessoal da Prefeitura mesmo Mandar e-mail para a Prefeitura Tá certo Tainá, muito obrigada pela presença Parabéns pela campanha Eu que agradeço, Liz Muito obrigada, viu? E a gente aqui no Radar vai para um rápido intervalo Já voltamos E a gente aqui no Radar vai para um rápido intervalo Dores latinos De um filme romance Noites cheias Que nos levaram a crer Que tudo poderia ser real Contando histórias Sobre amores passados Tô vendo as peças Do seu próprio xadrez Sem medo de tentar Sem medo de tentar A estrela mais brilhante Cinema muito preto e branco A estrela mais brilhante Cinema muito preto e branco A estrela mais distante De todos os semblantes É a estrela mais brilhante É a estrela mais brilhante É a estrela mais brilhante Que tudo poderia ser real É a estrela mais brilhante Ouro em bares e mundos Buscando a sorte onde ninguém vê Pensando em estar Dormindo e acordar Cinema mudo, preto e branco A estrela mais brilhante Cinema mudo, preto e branco A estrela mais distante De todos os horizontes Jardim de Lótus abrindo o segundo bloco aqui do Radar Sejam bem-vindos ao programa, galera! Muito obrigado! Imagina! Vitor, eu gostaria de começar assim, como sempre começo Pedindo pra você apresentar tua banda, teus companheiros de palco Com o maior prazer Aqui ao lado tem o Vitor também O senhor Vitor Lippe Um grande amigo e um baixista sem comentários, de mão cheia É um profissional E aqui a gente tem a Gisele Que é a nossa maravilhosa baterista Rainha de bateria E inspiração pra nós dois aí Conseguirmos fazer a coisa aí também Essa é a nossa banda Vocês se reuniram em 2018, né? Começaram ou se juntaram em 2018? Eu acho que foi, foi, né? Foi em 2018 Foi em 2018 Ou talvez um pouco É por ali, assim Porque tem aquela data que tu entra nas redes sociais E a data que entra o trabalho oficial depois E a data que tu começa a banda Claro É sempre uma data nebulosa A gente não lembra E vai estipulando Enfim, mas tá rolando Como é que foi esse encontro? Enfim, como é que vocês se reuniram E resolveram formar Jardim de Lótus? Ah, eu vou deixar o Vitão aqui Porque ele é um pilar É um pilar importantíssimo aí Fala, Vitão Obrigado Então, a gente começou Eu trabalhava com o Victor Numa loja de guitarras E a gente sempre conversava Sobre fazer som e não sei o que A gente tem um gosto meio parecido E a gente tava afim Ele tava querendo fazer um som e tal Aí eu, ah meu, vamos fazer um som Ah, assim não dá pra ouvir Pra gente ouvir melhor É, pra ouvir melhor, né? Falar pra fora É, daí a gente convidou a Gisele Pra fazer um som, né? Que ela estudou comigo Na produção fonográfica Uns dois semestres E foi assim A gente começou Bem descompromissadamente, assim E foi amor à primeira vista, assim Que bacana Vocês tinham as mesmas referências musicais E quais são elas? Ah, um pouco de tudo, assim A gente gosta de Caetano Veloso Secos e Molhados A gente gosta também de Led Zeppelin Cream Bastante E entre outras coisas, assim Que constituem a nossa coleção de LPs Que a gente gosta bastante também Uma trajetória recente Vocês abriram o show do Frank George esse ano, né? Como é que foi essa experiência? Foram convidados por ele, né? Se rolou um convite Recepcional do Frank Que é uma pessoa excepcional Com certeza O Frank é um... É difícil descrever o Frank Não é só músico Não é só um... Ele é um... Não é só ex-apresentador do Radar? Não, tá louco Esse homem é um... É demais É um... É um... É um... É um... É um cara... Cara fera mesmo Faz tudo pelas bandas aí Pela juventude aí Ele renova a parada Sempre tá renovando tudo Que legal E lançaram também o primeiro EP, né? Isto, isto foi em março A gente lançou em março o EP e o clipe também Da música Cinema Muda Que a gente acabou de tocar ela aí E a gente tá gravando um single agora Legal No estúdio Legato Que é um estúdio que nos dá uma super força A gente tá preparando um material novo pra lançar e... Fazer a coisa... Não ficar parado Nunca, nunca Podemos Como é que foi a produção desse EP que vocês gravaram? Que vocês lançaram agora? Fala aí, Vitão Fala aí, Vitão Dessa vez perto do microfone É isso mais perto Já começa perto A gente... A gente gravou o EP ali na música da Casa Verde Que é um coletivo de esteio A gente gravou com o Marcelo Andrade Baita profissional E foi um inverno bem frio Mas bem produtivo E tá esse fruto aí que a gente tá com um baita orgulho Circulando aí nas redes sociais Do Spotify E... Estamos bem faceiros com o resultado Tudo ali rolando Facebook, Spotify, Youtube Bem fácil de encontrar vocês É, todas Jardim de Lótus Bem... Bem básico assim Tá tudo ali Bacana E vocês tem show agora dia 14, domingo? Exato, exato Temos um show no Divina Comédia Vai ser um festival Bacana Que ele foi criado e idealizado pela Made in Brasil Que é o pessoal que nos ajudou aí Sempre nos dando força desde o ano passado e tal Que bacana Investindo assim na galera nova E... Será um festival com 4 bandas Vai ter... Teremos a banda DeLorean Nossa Jardim de Lótus A Stevens Band A MCDZ Que é... Me chama de Zé Que é uma banda de São Paulo Que vem também E temos os excelentíssimos Gabi Ferreira e Tchê Gomes Dispensam comentários Como... As pessoas, né Que vão estar ali Dando esse... Essa presença a mais pro evento ali também Bacana E vai ser a partir de que horas o evento? Às 5 horas 5 horas No Divina isso E vai custar 25 reais Temos ingressos a vendas nas lojas Made in Brasil No Barra Shopping E no Estúdio Legato Também Tem... Na... Eu não tô conseguindo No Divina também E no Simpla também Bacana então E... Os agradecimentos a Tecni Forte, Cabos Correias Basso A loja Made in Brasil é claro, né E temos... Tweed Music Studio também Que é o... Nossos apoiadores do evento Bacana Tá complicado de ler as letrinhas aí embaixo É, a cultura parece ser... A gente tem que fazer E o maior agradecimento A TVE A Fundação Piratini E vocês aí Que estão sempre de parabéns Na guerrilha Na batalha E a cultura vai sobreviver Seguimos, seguimos Sempre Lembrando que o Radar volta amanhã A partir das 6 horas da tarde Tem reprise deste programa Às 11h30 da noite E a gente ouve mais uma da Jardim de Lótus Pra se despedir com gostinho de Quero Mais, né? Pra esperar o nosso guitarrista afinar a gatorra dele Isso aí É, não Isso aí Complicado, né? São 6 cordinhas ali E volta e meia tem que dar um passezinho nelas, né? Tão estranho acordar e não lembrar Daquilo que você sonhou Em meio a turbilhões de sensações Alguma coisa se modificou Se a lua fugir e sua noite ficar Deixando tudo tão escuro O brilho nos olhos indica a estrada Ao longo caminho de casa Seu destino é o sol A luz de velho se iluminaram Os passos Estrela Estrelas acesas que moram no céu Atendo o tempo no aluguel lunar Estrelas acesas que moram no céu Entre carmas e contas de fada Você prefere não acreditar Seu destino é o sol A luz de perda se iluminará Espaços cansados para um só lugar Seu destino é o sol A luz de perda se iluminará Espaços cansados para um só lugar Seu destino é o sol